E o ministro da Saúde participou de uma sessão virtual no Senado sobre o combate à pandemia. Além de falar sobre a inclusão de novos grupos prioritários na vacinação contra a Covid-19, Marcelo Queiroga também comentou sobre a distribuição dos imunizantes no país. Um dos assuntos mais questionados na audiência pública foi a diferença entre o número das vacinas contra a Covid-19 já distribuídas e as doses efetivamente aplicadas nos brasileiros. O vacinômetro do Ministério da Saúde aponta mais de 57 milhões de doses distribuídas e cerca de 37 milhões de doses aplicadas. Sobre essa diferença de 20 milhões de doses, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, explicou que algumas são reservadas para a segunda dose e estão guardadas. A maior parte dessas doses foram aplicadas. Algumas são de 2, que estão guardadas, outras não chegaram aos municípios, porque há um retardo aí, há um delay de cerca de quantos dias, mais ou menos? De 10 dias para que essas doses, uma vez entregues, elas sejam distribuídas para os municípios. Queiroga esclareceu que a inclusão de determinados grupos na lista de prioridades para a vacinação, por decisão de estados e municípios, tem atrapalhado o Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Nós sabemos que no afã de contribuir com a vacinação, às vezes se pressiona para botar um grupo prioritário ou outro, que todos têm razão em querer ter a vacinação o mais rápido possível, mas às vezes isso atrapalha o nosso PNI. O ministro explicou que o fato de o Brasil ter atingido este ano mais mortes pela Covid-19, que todo o ano de 2020 está relacionado ao surgimento da variante P1 do vírus. Essa nova cepa é mais contagiosa e também está associada a uma maior letalidade. Para diminuir a curva de mortes, o ministro defendeu a vacinação, aliada a outras medidas que considera fundamentais. Claro que não é só a vacinação. Eu tenho, desde o primeiro dia que assumi o cargo, reiterado a importância das chamadas medidas não farmacológicas, como o uso de máscaras, o distanciamento, o distanciamento social. Tchau!